Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das Fantasias Estranhas aqui. Nossa senhora, que intro, hein? Tá bom. Square Enix, você já tem um título para os seus próximos jogos aí, ó. Você pode usar, assiste o vídeo do Meia Lua, aproveita e pega aí, ó. É isso aí, meus amigos. Hoje eu estou aqui com o meu querido Alanios das Fantasias Estranhas, entendo como vocês quiserem aí, porque nós temos que comentar, rapaz, de um rumor aí, recente, que surgiu acerca de um novo jogo do Final Fantasy. Sim, rapaz, que pode estar chegando aí, próximo de ser anunciado na E3 2021. A gente vai explicar para vocês tudo o que está acontecendo e, obviamente, dar a nossa opinião a respeito do assunto. Então, se você está curioso, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado, e participe dos nossos sorteios lá que estamos fazendo, incluindo da máscara do Sub-Zero em tamanho real, mais um gift card de R$100,00 para poder participar. Se torne um sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Acesse o link aqui embaixo no comentário fixado e participe das nossas lives, que acontecem praticamente todos os dias aí, por volta das 7, 8 horas da noite. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Seguinte, cara, deixa eu trocar aqui a nossa tela. Inclusive, essa notícia aqui nós postamos lá no nosso site, tá? Tá no meialua.net, então se vocês quiserem acessar lá, poder conferir. Tá aqui o link pra vocês, ó. Meialua.net, bonitinho, é bem fácil, bem curtinho. O que que tá rolando, cara? Recentemente, meus amigos, um insider chamado Navitra, como vocês podem ver aqui na notícia, ó, do fórum Reset Era, ele fez um post na última sexta-feira falando que é possível que nós vejamos um anúncio de um novo Final Fantasy por parte da Square Enix na E3 2021, sendo mais um exclusivo aí do PlayStation, entendeu? E aqui, ó, a gente até colocou uma citação do cara com exatamente as palavras dele a respeito do assunto, ó. Acredito que podemos esperar pelo menos mais um grande anúncio de Final Fantasy em adição a novidades de outras coisas já anunciadas. Aí ele menciona o Final Fantasy XVI, o VII Remake, o Andy Waker e tudo mais. Pode ser uma boa temporada na E3 para Square, de modo geral. E aí, cara, complementando essa informação, daqui a pouco a gente volta aqui, a gente tem o site do comicbook.com também, que depois trouxe um pouco mais de informação pra gente a respeito disso, falando aqui o seguinte, ó, desse mesmo Insider. Ele comenta que é complicado. Ele diz que esse jogo vai ter elementos Souls-like, mas ele não vai necessariamente fazer parte desse gênero aí. Ele só vai pegar algumas ideias e juntar ali no que eles pretendem fazer nesse novo jogo. Então, assim, realmente tá um pouco confuso a gente tentando entender aqui como é que vai ser esse projeto, como é que esse negócio vai funcionar. Obviamente, como a gente sempre gosta de comentar, principalmente nos nossos vídeos de Mortal Kombat, né, Alanis? Levem isso como rumor e especulação e não elevem expectativas pra acabar não se frustrando depois. E aí, o interessante é que a gente até coloca na nossa notícia aqui o seguinte, esse mesmo cara, ele foi responsável por antecipar informações pra gente, como, por exemplo, do The Last of Us Parte 2, a versão otimizada, que nós tivemos na semana passada, realmente aconteceu, e também da versão expandida do Final Fantasy VII Remake pro PlayStation 5. Ele deu essas duas notícias pra nós, essas duas informações, na verdade, antes mesmo delas acontecerem. Então, existe aí uma certa possibilidade disso que ele tá falando acontecer. E você, Alanis, que é um fã incondicional de Final Fantasy desde sempre, o que você pensa a respeito disso, meu amigo? Olha, no primeiro momento, eu achei uma coisa bem estranha, né, a Square já chegar e engatar um outro Final Fantasy ali logo de cara, mas pensando agora, a segunda vez a respeito da questão, o XVI, ele tá saindo exclusivo pra Play 5. Eu não sei como que tá a equipe da Square ali, porque é 3, então a Sony não vai tá lá. Então, esse Final Fantasy, ele é um Final Fantasy pras outras plataformas. Então, assim, a Square, ela gosta de vender Final Fantasy, deu pra perceber, entendeu? Foi uma coisa que eu acabei concluindo, sabe? Tipo, ó, esse aqui é exclusivo do Play 5, mas tem esse aqui que é pra todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. A Square, ela tá apostando muito num título forte que ela tem. Mas, assim, com relação às informações que ele passou aqui, vai ser na conferência da Square, provavelmente. Ela vai tá tanto na E3 quanto na Summer Game Fest. A empresa vai tá lá nos dois eventos, entendeu? E ele comenta que esse jogo, provavelmente, vai ser um exclusivo também, do Play 5, pelo menos inicialmente. Aí é um outro ponto que fica meio bizarro, né? Tipo, vou fazer dois Final Fantasy exclusivos pra Play 5, então a Sony vai comprar a Square. É, porque eles devem ter um contrato firmado já de muito tempo pra poder ter uma exclusividade, mesmo que temporária, somente pra esse console inicialmente. Eu imagino que exclusividade temporária seja algo mais sensato, né? Por isso que eu falei que esse pode ser um Final Fantasy pra todo mundo. Afinal de contas, se a gente colocar na ponta do lápis ali, você vendendo Final Fantasy pra todo mundo, e vendendo Final Fantasy só pra quem tem Play 5, você ganha mais vendendo Final Fantasy pra todo mundo. É uma situação lógica. Não, deixa temporário, que é pra aumentar a venda de PlayStation, beleza, e depois abre o resto pra Square continuar ganhando dinheiro. Então, eu acho que essa é uma lógica cabível aí. Agora, a respeito do gameplay, o que eu fiquei pensando? Imagina que a gente tem até hoje um Final Fantasy que funciona como? Você vai lá, pega os itens e tal, e isso não altera nada no personagem. A aparência dele é fixa, do começo ao fim. Então, imagina que você pode, então, a partir daí, beber da fonte ali do Souls-like, a partir da ideia da customização do personagem, que seria legal, e uma batalha que seria um pouco mais tática, mais equilibrada, em qual sentido? O que você tem aí no Souls-like ali? Muito dano e estamina. Então, a gente tira a morte permanente e adiciona um combate, né, de ação ali um pouco mais desafiador do que a gente tá acostumado com Final Fantasy, e customização de personagem. Aí também tem a questão de ambientação e tal, que pode ser na mesma questão ali mais medieval, né, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido pra mim que funcione dessa forma o Final Fantasy com elementos de Souls-like, sabe? É interessante notar que esse insider aqui, né, do fórum lá, ele comenta que esse novo projeto do Final Fantasy, ele não vai ser totalmente parte desse subgênero, do Souls-like e tudo mais, que a gente tá acostumado a ver aí, como Dark Souls, Bloodborne e tudo mais, que são jogos muito punitivos, entendeu? Se você não joga de acordo, você acaba morrendo e você perde bastante das coisas que você pegou, tipo as almas, essas coisas assim, que são muito caras dentro do jogo, vamos dizer, pra você poder ir evoluindo ali dentro. Então, por ele emprestar elementos desse gênero aí, eu imagino alguma coisa igual você comentou, tipo, uma barra de estamina, um combate, digamos, um pouco mais estratégico, por conta do desafio que deve ser um pouco mais aumentado. Eu acho válida, cara, se for real isso aqui mesmo, se acontecer e se eles anunciarem, de fato, na E3, no Final Fantasy nesse estilo, eu acho válida a ideia deles testarem abordagens diferentes pro gameplay, entendeu? A gente já viu isso acontecer nos Final Fantasy anteriores aí, porque, igual eu mesmo, eu não sou um cara assíduo no Final Fantasy, assim, de jogar e tudo mais, mas eu lembro que ele começou com gameplay no estilo de turnos, e isso já foi modificado, por exemplo, no Lightning, né, na saga da Lightning lá, que a gente tem um Final Fantasy um pouco mais hack and slash, no set remake a gente tem um hack and slash misturado com turnos aí, então eles estão explorando bastante coisa, assim, dentro da franquia Final Fantasy, que eu acho que pode até dar certo, entendeu? O Final Fantasy XII, ele trouxe a primeira ideia do que foi depois acontecer lá no Lightning Returns, porque ele não tinha ainda o lance de você, se eu me lembro bem, né, ele não tinha ainda o lance de você apertar o botão pra mandar magia, esse tipo de coisa assim, mas ele tinha já um menuzinho que abria ali na tela, alguma coisa assim, enquanto a luta tava acontecendo, em tempo real, diferente dos antecessores, que você entrava em contato com o inimigo ali, até o IX, você não viu os caras na tela, no X você já começava a ver os caras na tela, no XII o cara que tava na tela era o cara que você enfrentava, no XIII ele mudava de tela, mas já entrava nessa parte de você apertar o botão pra bater e tal, no XIII Lightning Returns, né? Sim. E aí no XV eles misturaram, tipo, virou praticamente um hack and slash ali, sair batendo igual o louco e tudo mais, e aí no VII eles conseguiram chegar nesse equilíbrio da hora. Dar um passo pra trás e voltar ali pro XV, eu não sei se eu gosto muito disso, porque a ideia do VII é muito boa, sabe? Ficou muito bonito ali. Eu fico pensando como é que eles conseguiriam colocar a questão de um Souls-like misturando, por exemplo, com a fórmula do VII, o que eu acho que seria sensacional. Ia ser uma criatividade muito da hora dos caras ali. Só abrindo um parênteses aqui que eu tinha falado da questão de exclusividade, uma coisa que me vem na cabeça é que às vezes eu penso na galera do PC e do Xbox, mas tem a galera do Nintendo Switch também, né? Que também os caras gostam de Final Fantasy, né? Afinal de contas, Final Fantasy primeiro era a propriedade da Nintendo, né? Final Fantasy cresceu por conta deles praticamente, né? Era Final Fantasy pra Nintendo e Phantasy Star pra Sega. Aí depois a Nintendo acabou arranjando treta lá com a Square, e aí a Sony foi lá e comprou a ideia. E aí a coisa foi. Então, eu penso que nesse aí, quer começar a exclusiva temporada, não tem problema. Só que a minha grande preocupação com o jogo exclusivo é que, pô, é muita gente que fica sem jogar o bagulho, sabe? É muita gente. Que seja temporário. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as informações que a gente tinha que poder passar pra vocês aqui. Lembrando que isso é tudo rumor e especulação, né? Nada confirmado, a gente não sabe realmente se vai ter esse jogo acontecendo aí na E3, né? Sendo anunciado, no caso, pela Square Enix. Só nos resta esperar aí. O cara, ele tem um pouco de credibilidade por conta das informações que a gente já passou aqui, de coisas que ele trouxe pra gente antecipado, e realmente aconteceram, como o caso do The Last of Us, do Final Fantasy e tudo mais. Então vamos esperar, e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui? Vocês acham possível a ideia de um Final Fantasy aí diferente desses que a gente já sabe que estão em desenvolvimento, do 16, do 7 Remake Part 2 e tudo mais, no estilo Souls-like, com elementos, na verdade? Comenta aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Nós vamos ficar por aqui, um beijo, ó. Gostou, você vai dar um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Boa noite!